Salve, galera! Hoje a gente vai falar de FIFA 23, que pode ser o último FIFA da EA, mas que tá fechando essa parceria com chave de ouro e batendo recordes de jogadores. Além disso, a Square Enix vai acabar com o Free Fire de Final Fantasy VII, a Sony divulgou os jogos da Plus Extra e Deluxe, e nós temos pistas sobre a expansão de Elden Ring. Eu sou Guilherme Dias e você pode conferir essas e outras notícias na edição de 13 de outubro do PING, o seu programa diário de games e esportes e tecnologia, que começa já! O último FIFA da EA, que é o FIFA 23, teve a maior estreia da história da franquia. Quem deu essa informação foi a própria Electronic Arts, dizendo que o novo jogo da série teve 10,3 milhões de jogadores ativos durante a primeira semana do lançamento. Isso representa um novo recorde pra franquia. A EA também disse que rolou uma boa recepção do público no lançamento e também comentou sobre o conteúdo de futebol feminino do jogo, incluindo tanto as atualizações que vão vir quanto a Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, nessa aí vieram mais detalhes sobre o modo baseado na Copa do Catar, que pelo visto vai contar com amistosos e o campeonato offline, além de competições online. Nesse modo do jogo, você vai encontrar 48 times, o que indica que vão estar ali seleções de países que não se classificaram pra Copa. Se você quiser saber mais sobre o FIFA 23, tem review do jogo feito pelo Diego Lima e já tá disponível no site e no canal do YouTube. Reforçando aí que esse é o último jogo da série que vai ter o nome FIFA no título. A partir do ano que vem, a franquia anual de futebol da EA passa a se chamar EA Sports FC. Vocês acham que essa mudança vai impactar a popularidade do game? Conta pra mim aqui nos comentários. Falando em FIFA, a Federação Esportiva deu um gostinho do que esperar dela nesse mundo pós-parceria com a EA, uma experiência interativa criada para o Roblox, chamada FIFA World. Esse ambiente virtual promete trazer novas formas de interagir com amigos e celebrar a história e cultura do futebol. Mas aí é meio esquisito porque eles vão fazer ali alguns minigames temáticos e um tanto curiosos, como o footballing, que é uma mistura de futebol com boliche. Você que sempre quis esses dois esportes misturados em um só, tá aí, sua oportunidade. O FIFA World também vai exibir vários conteúdos especiais do serviço de streaming FIFA Plus que você vai poder assistir junto com seus amigos. E se você tem a minha idade e não tem ideia do que é Roblox, eu explico. É uma das maiores plataformas de games do mundo, onde todos os jogos disponíveis são feitos pelos usuários. A maioria do público é formada por crianças e adolescentes e justamente por isso rolam várias controvérsias por lá, incluindo denúncias de ser um ambiente tóxico e perigoso para crianças. Lembra de uns tempos atrás quando foram anunciados trocentes jogos baseados em Final Fantasy VII? Pois é, um deles saiu, quase ninguém jogou e agora tá fechando. A publicadora Square Enix anunciou que vai encerrar os serviços do Battle Royale Final Fantasy VII The First Soldier já no dia 11 de janeiro de 2023, o que dá um pouco menos de um ano desde o lançamento dele. O First Soldier saiu em novembro do ano passado para o iOS e Android e nesse comunicado oficial o First Soldier afirma que, mesmo trazendo atualizações e novo conteúdo constantemente, eles não conseguiram entregar a experiência que ela esperava ou que o público merecia. As moedas premium do jogo já pararam de ser vendidas e o suporte às versões que não estão em inglês já vai se encerrar em novembro, antes dos servidores serem finalmente desativados já no ano que vem. Triste, né? Mas se serve de consolo aí para os fãs de Final Fantasy, esse não foi o pior fiasco da empresa com jogos como serviço neste ano, já que nós tivemos o Babylon's Fall, né? No episódio de hoje da novela Microsoft Compra Activision Blizzard, tem novos obstáculos sendo colocados por organização britânica nesse rolê. O órgão de regulação de mercado no Reino Unido, que é o Competition and Markets Authority, que é o CMA, ele detalhou as suas preocupações com a aquisição que agora está sendo investigada e analisada mais profundamente pelo país. Tem uma reportagem do site Games Industry que teve acesso ao documento e ela conta ali que um dos pontos centrais questionados pelo CMA é a possibilidade de a Microsoft tirar ou parar de incluir jogos da Activision Blizzard em serviços de assinatura de rivais e potencial como a PlayStation Plus. Os reguladores britânicos também enxergam um risco de que a Microsoft junte o catálogo da Activision com os seus outros serviços e sistemas para se tornar uma força dominante no espaço de jogos via streaming e ela poderia tornar impossível que empresas como a Amazon, a Google ou a NVIDIA se tornassem competitivas contra o Xbox Cloud Gaming. Bom, o Stadia acaba de morrer, né? Então pelo menos a gente já sabe que a Google não está muito interessada não. A Microsoft respondeu publicamente a esses questionamentos da CMA e voltou a ressaltar que a Sony é a atual líder do mercado de consoles. Eles ainda disseram que, mesmo que todos os usuários de Call of Duty no PlayStation migrassem para as plataformas Xbox, a base de usuários da Sony continuaria sendo significativamente maior do que a deles. E como sempre, a Microsoft frisou que não pretende tirar COD do PlayStation e afirmou que isso poderia alienar os fãs e macular tanto a marca Call of Duty quanto a marca Xbox. Pelo menos em termos corporativos, a Microsoft também parece meio pistolaça com a CMA. Eles declararam que os reguladores adotaram as posições da Sony sem considerar o risco em potencial aos consumidores. A fase 2 da investigação no Reino Unido deve rolar até março de 2023, quando deve sair aí um parecer final. Vale lembrar que a aquisição já foi aprovada na Arábia Saudita e aqui no Brasil. O CAD, que é o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, chegou a argumentar que, mesmo que a Sony seja afetada negativamente pela aquisição, isso não representa um risco para o mercado de games como um todo. E já que a gente estava falando da PS Plus, a Sony revelou os jogos que entram para os catálogos da Plus Extra e Deluxe em outubro. No catálogo da Plus Extra entram vários Assassin's Creed. São eles Odyssey, Syndicate, Assassin's Creed 3 Remastered, além de jogos da trilogia Chronicles, que são jogos menores que se passam na Índia, na China e na Rússia. Tem também vários Dragon Quest chegando, Dragon Quest 11S, os dois Dragon Quest Builders e o Dragon Quest Heroes 1 e 2. A Plus Extra também vai contar com a versão definitiva do GTA Vice City, o The Medium, o Inside, o Naruto do Boruto, o Shinobi Striker e o Indy Hohokun. Já a PS Plus Deluxe traz as versões remasterizadas de Yakuza 3, 4, 5, além de Limbo e o Ultra Street Fighter 4. Então, mais uma vez, nada de jogos do PlayStation 1, nem do PlayStation 2, nem do PSP. Até rolou a esperança de que rolasse um Ridge Racing 2 de surpresa, porque tinha saído um trailer do PlayStation Access que mostrava ele entre os jogos de outubro, mas a Sony já tirou o vídeo do ar. E cadê a galera da ressaca de Elden Ring, hein, gente? Para fechar nossa rodada de notícias, o estúdio FromSoftware liberou uma nova atualização do Elden Ring. A principal novidade da atualização em si é o rebalanceamento. O PVP do jogo agora conta com a sua própria escala de dano para golpes com armas, feitiços e encantamentos. Beleza, bacana. Mas o mais interessante dessa atualização é que foi descoberto nos arquivos desse update. Coisinhas. Primeiro, a galera achou referências a traçado de raios, né, o ray tracing, aquela tecnologia que melhora a luz do jogo ali. Isso estava lá no código da atualização, o que significa que o jogo deve ganhar suporte a essa tecnologia em breve. Mas não só isso, também foram encontradas referências a dois novos mapas que nunca foram citados até agora nos dados do jogo. Isso indica aquilo que estava todo mundo querendo, né, todo mundo anunciando, que é a FromSoftware trabalhando em uma expansão para Elden Ring. Por enquanto, não existe nada oficial em termos de DLC, mas a From, ela tem aquele histórico de fazer expansões, né, o Dark Souls 1, 2 e 3 recebeu, o Bloodborne recebeu e considerando todo o sucesso de Elden Ring, vai saber, né, ficamos aí no aguardo. E antes de fechar o ping, vamos celebrar os aniversários do dia, porque tem muito jogo bom, que saiu no dia 13 de outubro. Começando com os 14 anos de Dead Space, que foi lançado em 2008 para PC, Play 3 e Xbox 360. É um dos jogos de horror mais aclamados, não só daquela geração, mas de todos os tempos, e que em breve vai ganhar um remake em 2023 e uma sequência espiritual, agora nesse ano, com o The Callisto Protocol. No ano seguinte, em 2009, saiu Brutal Legend, esse jogo da Double Fine, que trouxe essa mistura improvável de Jack Black, metal, ação e estratégia. Tão improvável que essa parte da estratégia aí pegou muita gente surpresa no lançamento, né? Também de 2009, Uncharted 2 Among Thieves completa 13 aninhos. O jogo consertou vários dos problemas do primeiro Uncharted e expandiu a experiência para um outro nível, sendo considerado um dos melhores jogos do Playstation 3 e, por alguns, o melhor Uncharted. O primeiro jogo da série Skylanders, que é o Spirals Adventure, foi lançado nessa data em 2011. A franquia foi, por algum tempo, um dos grandes sucessos da Activision como parte daquela febre dos jogos Toy Life. Lembra que hoje em dia eles estão meio mortos aí e só vivem basicamente por meio dos Amiibos da Nintendo. E cinco anos atrás, em 2017, saía The Evil Within 2 de novo, protagonizado pelo detetive Sebastian Castellanos, explorando mentes perturbadas e agora em busca da sua filha. Pode não ser tão estranho e curioso quanto o jogo original, mas é uma experiência bem mais coesa e acessível. Você gostou do programa de hoje? Então deixa uma curtida se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal. Se você está só no áudio do podcast, não esquece de se inscrever também aqui no feed e avaliar o programa no seu agregador de podcast. Amanhã a gente volta com mais novidades do mundo dos games. Grande abraço para você e até a próxima. Tchau!